Aqui é o doutor Marcos, no Deus, na peste, que vai fazer a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, os colegas aqui presentes, doutor Eduardo, doutor Ana Lúcia, Parício, bem-vindo, Cris. Hoje eu havia me programado para, primeiramente, convidar a todos, não sei se já viram, para a nossa festa de posse da diretoria, que será no dia 17 de março, aqui há três sábados. Então, reitero o convite a todos, e já havia enviado o convite ao nosso presidente, não sei se já chegou, então o senhor estava convidado como procurador-geral, agora continua convidado, como já vai ser depois da sua aposentadoria, mas será um grande prazer poder recebê-lo lá na nossa festa, ainda que o senhor não esteja mais no cargo de procurador-geral. Eu quero aproveitar, então, o ensejo, que o presidente falou da trajetória dele na PGD, quase 38 anos, 37 anos e meio, para dizer que eu também tive a oportunidade de conhecê-lo antes de eu entrar na procuradoria. Eu estava começando o meu mestrado no ano de 1988, e o senhor estava fazendo o seu doutorado, então nós fizemos até algumas matérias juntas, e eu já tinha ocasião, já tinha pensado na possibilidade de prestar concurso, e na época tinha vários procuradores do Estado fazendo o mesmo curso, então o senhor falou dos que me incentivou, acho que o senhor vai estar muito bem na procuradoria, então não sei se lembra, era o ano de 1988, e o senhor era o chefe de gabinete do procurador-geral Sérgio João Filosa. Eu acabei prestando o concurso que era de 1988, mas a posse foi em 1989, então estou indo completando agora 29 anos de carreira. E quando eu entrei, o senhor também era o chefe de gabinete, ajudou a receber aquela leva de colegas que tinham entrado no dia 31 de maio de 1989. Então, lembro bem da data da minha aposta, lá no prédio da Secretaria da Fazenda. Então tivemos a oportunidade de conviver todo esse tempo, eu estava na procuradoria judicial, e em algum momento também fui chamado para fazer trabalhos no gabinete, depois, lembro que o senhor foi lá, saiu da chefe de gabinete, foi para a JG, também tivemos a oportunidade de fazermos uma situação juntos, inclusive, como o senhor lembrou, uma chapa para o conselho, em 1992. Então, chegamos a trabalhar, e acho que foi um momento de muita discussão sobre a nossa carreira. Então, eu lembro, quando eu entrei na carreira, era o ano de 89, estávamos ainda discutindo a Constituição Estadual, a procuradoria tinha um forte trabalho, de demonstrar aos deputados estaduais constituintes, com relação à Constituição Estadual, da importância da nossa instituição. Foi nessa ocasião que nós conseguimos criar um status próprio para a procuradoria, eu, quando entrei, ainda era um órgão da Secretaria da Justiça. Então, passamos vários momentos, e sempre viram o senhor realmente uma pessoa que lutou muito pela carreira, e naquele momento, deu realmente demonstração, no momento da votação da Constituição Estadual, quantas vezes o próprio gabinete nos estimulava. Não, fomos todos à Assembleia, explicar para os deputados estaduais, o que é a procuradoria. Bom, veio a Constituição Estadual, tivemos um ganho inegável, e aí passamos realmente a construir, todos que também vieram depois, passamos a construir a nossa instituição. Tive a oportunidade de estar na associação, quando o senhor foi alçado, ah não, foi um pouco antes, quando eu fui para a associação, vossa excelência tinha acabado de ser chamado para o cargo de procurador-geral. Foi no final de 2001, é isso, antes do Natal de 2001, e nós tomamos posse no dia de verdade. Primeiro de abril de 2002. Então, tivemos a oportunidade de conviver todo aquele tempo, e o senhor pôde nos dar o seu plano, o que o senhor pretendia fazer naquele período, era um período de crise, era um período difícil da história da procuradoria, mas nós realmente, enquanto associação, procuramos apoiar todas as iniciativas que visavam o engrandecimento da carreira. Então, eu lembro que trabalhamos bastante, desde aquele período de 2002 até 2006, e aí passamos por toda essa fase, a emenda à Constituição Estadual, que nos deu o trabalho com relação às autarquias, depois de 2004, depois a criação da Defensoria Pública, a nossa gestão na associação teve a oportunidade de apoiar, era uma coisa nova na carreira, resistida por muitos, mas nós achávamos que era um avanço. Então, eu lembro que foi um momento importante, nós também fizemos muitas reuniões e conversas com os colegas, explicando que, apesar de dura essa separação, seria uma coisa positiva, hoje nós vemos aí a Defensoria plenamente consolidada, eu converso muito com o presidente da ANADEP, com o presidente da APADEP, o presidente da ANADEP era nosso colega, o presidente da APADEP é um jovem defensor, quem eu admiro muito e é um grande colega, e eu vejo como eles estão contentes com a instituição que foi criada naquele momento e que agora se desenvolve. Tive a oportunidade, depois de sucedê-lo no cargo de procurador-geral, então, tive também essa experiência e sei que, evidentemente, é uma experiência bastante trabalhosa, e como o senhor, também tentamos dar o nosso melhor para a carreira, fazer aquilo que achamos que iam trazer situações de melhoria institucional, de melhoria para a instituição, e também, vamos dizer, a adequação do nosso trabalho, a nova realidade, agora sem assistência judiciária, mas com as autarquias, que era um grande desafio. Terminou o meu mandato, aí fui sucedido pelo senhor, então, aquilo que o senhor falou, de 2001 até agora, a FG só teve dois procuradores, e pude voltar, aí eu também voltei para a minha banca, estava afastado desde quando eu estava na associação, pude também trabalhar na procuradoria administrativa, e acho que também naquele lugar, contribuí com a nossa instituição, a saúde do meu chefe, o doutor Demerval, que já estava lá, quando eu cheguei na procuradoria administrativa, e depois com a aposentadoria da doutora Dora, tornou-se o meu chefe, também tivemos a oportunidade de trabalhar um ano e meio juntos, e destino, quis que eu voltasse à associação, e agora, então, estivesse aqui, para esse momento, que acho que será, então, portanto, a sua última sessão, então, só posso desejar ao senhor muitas felicidades, agora, na vida de procurador do Estado aposentado, dizer que realmente, esperamos que o senhor continue realmente, apesar de aposentado, um grande batalhador da advocacia pública, o senhor falou, seja em nível acadêmico, seja em nível de parecerista, ou seja em nível de associado da festa, nós temos um carinho especial pelos nossos procuradores, quando eles se aposentam, porque eu acho que a aposentadoria sempre é um momento em que a carreira tem que reconhecer o trabalho das pessoas, quer dizer, eu vejo esse exemplo, as pessoas entram jovem, vão amadurecendo, vão ganhando vivência de carreira, e depois de um longo período, e hoje em dia, cada vez mais longo, as pessoas se aposentam, e eu acho que o bonito dessa história é a gente poder olhar para trás e falar, puxa, realmente foi um momento importante para a nossa instituição, então tenho certeza que o senhor, por 37 anos e meio de serviço, faz justamente agora a sua merecida aposentadoria, e espero então que o senhor também possa se, vamos dizer, como procurador aposentado, também continuar trabalhando nas causas da nossa procuradoria do Estado de São Paulo, nas causas da nossa associação. Então, em nome dos procuradores do Estado, dos associados da APESP, eu desejo o senhor muitas felicidades nesse novo momento que se inicia a partir do dia 1º de março. É, acho que, como não resta muito tempo, eu só queria então fazer uma colocação para a doutora Lia, com relação a uma medida que foi tomada, e que está causando um, digamos assim, uma celeuma na carreira, e eu acho que, eu sou entusiasta do diálogo, eu acho que o diálogo a gente chega a grande solução. Então, eu ia propor para a senhora a abertura de um diálogo, que nós pudéssemos dizer aquilo que os colegas estão sentindo com o não funcionamento mais do programa denominado CEF, tem causado dúvidas, tem causado problemas, sobretudo pelo histórico que ele representou. Então, eu acho que, nesse momento, o que eu ia pedir para a senhora seria que pudéssemos estabelecer uma conversa o mais rápido possível, nós poderíamos levar todos os problemas que os colegas têm nos trazido, e quem sabe juntos cheguemos a uma solução boa que atenda aquilo que todos nós queremos, como o senhor acabou de falar, que é o interesse público, que seja uma coisa que possamos fazer. Então, eu pleito que faço a senhora. Muito obrigado. Bom, tudo isso eu acho que eu trarei depois. Obrigado. 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 Obrigado.